Você vai conhecer o braço direito de Vanderlei Luxemburgo O treinador que está mudando a cara do Vasco no Campeonato Brasileiro Os planos de Maurício Cupertino As ideias junto com toda a comissão técnica A análise da base e também dos zagueiros vascaínos Além disso, vamos falar sobre a situação de Arthur Cabral Será que a situação vai ser realizada e ele vai vir jogar no Vasco? Você vai ter estas e outras informações nesse vídeo que está entrando no ar agora Alô turma, um grande abraço Um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos Muitos e-mails chegando para a live de amanhã a partir das 8 da noite Com Mário André Mazzucco, diretor executivo do Vasco Você pode continuar mandando o seu e-mail para o vascaínosatencão Arroba gmail.com Está aí na sua tela, vascaínosatencão Arroba gmail.com Faça a sua pergunta, a gente vai selecionar 10 E das 10 o próprio Mazzucco vai escolher um Para ser o ganhador do kit que a gente vai dar amanhã um presente Para a melhor pergunta Uma camisa do Vasco da Gama Uma camisa retrô do Agnaldo Luiz Sorato Também um copo do Vasco E um chaveiro do Vasco da Gama Muito obrigado a você que vem participando Hoje recebemos um e-mail lá de Bordeaux na França Muito legal a gente saber que atinge tanta gente Em tantos lugares do mundo Também muito obrigado Aqueles que estão lutando para que a gente chegue aos 50 mil A partir da próxima quarta-feira A gente vai continuar trabalhando Para chegar ainda mais Todo mundo feliz com Vanderlei Luxemburgo Todo mundo satisfeito O vídeo do último sábado viralizou geral E a galera está apaixonada pelo Luxa Mas Luxemburgo tem uma equipe muito boa por trás Gente competente Como por exemplo Seu braço direito Maurício Copertino Que nos atendeu hoje gentilmente No dia de sua folga Para bater um papo E eu queria saber primeiro Do Maurício Copertino Que é uma pessoa espetacular Um sujeito muito preparado Que ele primeiro se apresentasse ao torcedor do Vasco Quem é Maurício Copertino? Tudo bem Maurício? Olá pessoal que acompanha o canal Atenção Vascaínos Dos meus amigos Flávio Dias e Bismarck Aqui é o Maurício Copertino que está falando O atual auxiliar técnico do Vasco da Gama Trazido pelo professor Vanderlei Luxemburgo Sou um ex-atleta Formado na primeira turma pró Da CBF Academy em 2016 Me preparei muito para essa nova função dentro do futebol Já participei de alguns trabalhos em grandes clubes Também aqui no Brasil e fora dele Nos últimos três anos eu me encontrava na China Na qual eu tive o imenso prazer de trabalhar com o professor Vanderlei E esse ano Eu estava no Brasil E o professor Vanderlei Luxemburgo me convidou novamente Para vir trabalhar com ele E fazer Parte da sua comissão técnica Da equipe do Vasco da Gama Na qual Fiquei lisonjeado De estar Vindo trabalhar num clube gigante Como o Vasco da Gama E com um cara excepcional Como treinador Fazer parte da sua comissão técnica Maurício, eu queria saber qual é o grau de satisfação Seu e do Luxemburgo Com a evolução do trabalho no Vasco Eu acho que um trabalho Que está iniciando-se No Vasco da Gama Temos apenas pouco mais de dois meses O Vanderlei A cada semana Ele cobra muito De nós Da comissão técnica Para que O nível de trabalho Cada vez mais Atinga O nível de excelência maior Eu acho que Lógico que a gente já vê Que a equipe Teve uma melhora Que a equipe já encontrou um jeito de jogar Isso é muito importante Os atletas O mais importante Os atletas Têm entendido O trabalho do Vanderlei Eles têm evoluído Individualmente Todos eles Isso tem feito Com que A equipe Também ganhe corpo Não só nos 11 Que estão jogando Mas em todos os outros Que estão Fora desse momento Da equipe titular Isso tem sido Muito importante Para a evolução Da equipe E o Vanderlei Sabe disso E a gente sabe Que tem ainda Muita água Para passar Debaixo da ponte Para nós Nós não podemos Nos envolver Com a emoção E temos que continuar Trabalhando firme Para que o Vasco da Gama Cada vez mais Tenha Seus objetivos Alcançados Dentro do campeonato Tão difícil Como o campeonato brasileiro Vanderlei Luxemburgo Dá muita liberdade A você Ao Ramon Como é que é trabalhar Com um treinador Desse nível Desse porte Maurício Bom Falar um pouquinho Do professor Vanderlei Luxemburgo Em relação Ao novo trabalho Dele no Vasco da Gama Em relação A liberdade De trabalho De toda a sua Comissão técnica O Vanderlei Sempre teve Essa característica Pelo menos No trabalho Que eu fiz Com ele na China E agora No Vasco da Gama Lógico que eu tenho O entendimento De saber De ser As ideias De jogo As ideias De trabalho Que ele pensa Transformar isso Tudo nos trabalhos Técnicos Isso daí é muito Importante Os trabalhos Que nós Tentamos colocar Durante a semana São ideias Do Vanderlei Que isso daí A gente conversa Sempre Tanto eu Como o Ramon Menezes Que é um ótimo Profissional Que tem nos ajudado Muito Para ter o entendimento E transformar Tudo isso daí Nos trabalhos técnicos Não só eu Mas toda a comissão Técnica Tem entendido isso Diga-se de passagem Encontramos uma comissão técnica Com muita capacidade Isso aí Nos ajuda Muito Até no processo De conhecimento De todos Do plantel Dos jogadores Isso aí foi fundamental Para que As coisas Acontecessem Também De uma maneira Positiva Vocês tem tido Uma característica De usar os garotos Da base Tá aí o Tales Magno Que é um exemplo Como é que está sendo Esse trabalho Com a base do Vasco No profissional Maurício Em relação Em relação A base Dos jogadores De base Que a gente pode Aproveitar No decorrer Da competição Eu acho fundamental Como todos sabem Eu participei Do processo olímpico Na seleção brasileira Durante três anos E eu tenho Um discernimento Exato Do que acontece Porque participei E vi Muitos trabalhos De base E o professor Wanderlei Tem Tido esse Entendimento Também Trazendo jogadores Como o Tales O Marrone Que já se encontrava O Alex O goleiro Enfim Aproveitando os jogadores Agora trouxe o Vinícius Que é um jogador rápido Que estava na base Então Nós estamos Aproveitando Da maneira Que as situações Vão se apresentando Trazendo Fazendo Com muita tranquilidade Sem queimar etapas Mas é fundamental As equipes E o Vasco da Gama Tem essa característica De revelar Grandes jogadores Felipe Pedrinho Carlos Germano Enfim Uma infinidade De grandes jogadores Aí E nós temos Que sim Aproveitar a base De uma maneira Muito coerente Sem queimar etapas E com o trabalho Fluindo A equipe Evoluindo Conquistando Uma excelente colocação Dentro do Campeonato Brasileiro Naturalmente Os frutos Dessa transição Base Profissional Irão aparecer Você foi um bom zagueiro Copertino Você jogou no Santos Teve destaque E o Vasco Hoje tem bons zagueiros Tem Breno Tem Castan Tem Boca Negra Tem Ricardo Graça Tem os meninos Miranda Ulisses E além do Werley Eu queria saber de você O que você acha Da zagueirada do Vasco Copertino Bom Flávio Passa uma tranquilidade Muito grande Para a equipe toda Não só os dois zagueiros Como os dois laterais Que vem jogando E o próprio goleiro O sistema defensivo Consiste na equipe inteira Mas especificamente Setorizado Esses jogadores Tem sido De fundamental importância São jogadores Que tem o discernimento Exato da sua posição Dentro do grupo E até como jogadores E isso tudo Tem nos deixado Muito tranquilo E até a disputa Entre eles Está sendo muito boa Porque o claro Que está jogando O profissional Que está jogando Sabe que tem que estar Dentro do seu limite Porque tem um atleta Atrás dele Que está querendo A posição dele Então isso daí É fundamental E eu tenho certeza Que o professor Vanderlei Está muito satisfeito E feliz Com essa disputa Sadia Que está tendo Dentro do grupo Para encerrar Eu gostaria que você Mandasse uma mensagem Ao torcedor do Vasco Que está apaixonado Pelo trabalho de vocês E principalmente Muito confiante Num bom restante De campeonato brasileiro Um forte abraço Obrigado Copertino A mensagem que eu deixo aqui Para o torcedor do Vasco É que todos nós aqui Comissão técnica Encabeçada pelo professor Vanderlei E atletas Estamos dando O máximo Nos trabalhos Que a gente Tem realizado aqui Durante a semana Os atletas Têm sido De fundamental importância Estão entendendo Perfeitamente O que o Vanderlei Estão passando Passando para eles E tem se empenhado E tem sido De um profissionalismo Incrível Então que o torcedor Continue apoiando Continue prestigiando E dando muita força Para todos nós Para que a gente continue Evoluindo dentro da competição Temos um importante compromisso Agora Na próxima semana É fantástica Pode ser que aconteça A possibilidade começou Na sexta A possibilidade No sábado No pós-jogo Nós dissemos Que as conversas evoluíram Os papos evoluíram E um fato novo O Palmeiras não disse Não definitivo ao Vasco Hoje A coisa continua Na mesma situação Mas volto a dizer O fato do Palmeiras Não ter dito não Como foi da outra vez Um não categórico Já é algo Que dê alguma esperança Porque é um jogador Que apesar de não ter jogado Bem contra o Vasco É um atacante Que precisa de ritmo de jogo Grande, forte, pesado Precisa jogar E o Palmeiras sabe disso Tem um jogador Que pagou caro E para ficar Como quarto reserva Sem jogar Vai acabar desvalorizando Então o Vasco Pode ser um caminho Não liberou para o Grêmio Porque o Grêmio Era adversário do Palmeiras Ainda é nas competições Sul-americanas E por isso O Vasco tem alguma chance Tá fechado? Não Está perto de fechar? Também não Pode fechar a qualquer momento? Pode Pode o Vasco receber um não Do Palmeiras E a coisa não andar? Também pode O que a gente está trazendo aqui A informação é Os contatos existem Entre direções As chances existem sim Do negócio ser fechado Mas pode não fechar Não é aqui Uma especulação Nem um fake news Nada Não vamos fazer isso Com você Torcedor do Vasco Se a notícia está próxima Se a coisa está esquentando Quem sabe amanhã O Mazuco Na nossa live Pode nos dar essa notícia Vamos esperar Mas que a coisa Está andando A passo aí De tartaruga Mas está andando E pode ser Que o Arthur Cabral Seja jogador do Vasco Informações finais Bruno Gomes Zilucão Jogadores do Sub-20 Do Vasco Se apresentaram A seleção brasileira Da categoria Vão ficar uma semana Treinando A reunião com o secretário De habitação Sebastião Bruno Do presidente Alexandre Campelo E do vice-presidente De obras e engenharia Pedro Seixas Acabou acontecendo Vai acontecer Na próxima quarta-feira Para tratar do assunto Das famílias Que estão ocupando Parte do terreno Cedido ao Vasco Para a construção Do seu CT Como é tradição No Vasco O Vasco não tem Acesso a questões Discriminatórias Todos serão atendidos As famílias Serão atendidas E a gente vai cobrar Isso aqui Da direção do Vasco E temos certeza Que isso não vai acontecer Porque eu conversei Muito com o Pedro Seixas Hoje Inclusive está prometido Uma entrevista Para o final de semana Que ele vai tirar Muitas dúvidas Do torcedor Cruz Maltino Sobre os jogadores Que estão A parte treinando Como o Vinícius Araújo Ribamar Mores Nenhuma novidade Mas parece que as coisas Estão andando Para que esses jogadores Possam em breve Estar deixando O Vasco da Gama O que daria um alívio Nas questões financeiras Do clube Bom, agora A hora que todo mundo gosta A hora do abraço Um abraço Para o Claudemírio Pereira Ao João Luiz Lá de Natal Ao John JLZ Que vai estar Domingo em Cariacica Disse Vou lá Para apoiar O meu primeiro amigo Lindo John É isso aí parceiro Gustavo Rustichelli Parceiro do nosso JP Escofano Que amanhã Vai estar convidado Lá na live Parceiro Vai estar junto Para abrir essa exceção Amanhã Está legal Gustavo Ao quarto Vascão Lá de Santana No Amapá Ao José Eustaque Ao Luiz Rodrigues Ao Luciano Ribeiro Ao Luiz Bismarck Ao Fernando Thiago Ao Carlos Buruca Ao Rei Rodrigues Ao Diogo Rosevo Lá de Maceió A Consuelo Ribeiro Querida lá de Manaus Ao Genário Fontenelle Carlos Couto José Sampaio Disse que está buscando Mais assinantes para o canal Vamos chegar aos 50 Na próxima quarta-feira Tomara Ao Paulo César Que sempre escreve São Paulo é Vascão O Estado pode ser Mas no dia 25 de agosto São Paulo não vai ser Vascão não Vai ser só Vascão Ao João Antônio Lá de Jacobina Ao Mazinho querido E um beijo especial A um grande amigo Ao seu Clênio Razera Lá de Pinhalzinho Em Santa Catarina Seu Clênio É pai do ex-meio campo Do Vasco Ian Ian Clayton De Lima Razera Grandes amigos Pessoas que eu tenho Um carinho enorme Que me ajudaram muito Durante toda a minha caminhada Como jornalista esportivo Um grande beijo Seu Clênio Você que hoje é político Na sua terra Faz um trabalho lindo De assistência social Um beijo Parabéns Que Deus lhe abençoe Ok turma Amanhã Bom dia gigante Com o Marquinho falando De tarde a gente vai ter O nosso expresso E a noite Mário André Mazucco Ainda dá tempo Mande a sua pergunta Para o Avascaínosatencão Arroba gmail.com E participe também Através das redes sociais No arroba Avascaínos Twitter Instagram E Facebook Ok turma Um grande abraço Um abraço gigante A todos vocês Tchau Tchau